Os sons do vento Celebra o passado De suas histórias O passado é determinado Pelo seu valor De sucesso ou fracasso Para a humanidade Um dado contexto Os contextos Determinam os valores Dos acontecimentos Históricos Mediante seus personagens Cada personagem Histórico Só é Debido A sua história De vida Contexto Repertório Comportamental É adquirido Mediante Aprendizagem Consciente Inconsciente Do indivíduo A aprendizagem A aprendizagem pode ser feita Com ou sem ajuda De terceiros Ou de instrumentos Sendo ela proximal Ou real Os dados da consciência São Perceptivos Ao indivíduo Sem interpretação Sem direção Sem analise Sem analise Sem analise Os dados do consciente só são decodificados Pelo indivíduo através da interpretação e análise Amém